A RAIS desse ano trouxe um detalhe importante que está ali no site, está no manual de uma decisão do final do ano passado, de um despacho, aonde informa que as empresas que são obrigadas a declarar a RAIS não devem mais incluir um texto constitucional na base das remunerações, porque esse valor não será mais incluído na base do abono salarial. Eu quero falar de todos os detalhes aqui nesse vídeo, então fica comigo até o final. Fala do IP Conectado, aqui é o Luciano Pimentel. Pessoal, eu estou aqui para falar de uma informação que está disponível lá no site da RAIS, está no manual também, de um despacho, de uma decisão que saiu no final do ano passado. Na verdade, esse despacho trata da exclusão da base de cálculo do abono salarial, própria são daquelas médias que você já conhece, de um terço de férias, o terço constitucional e também do décimo terceiro salário. Aqui nesse vídeo a gente vai falar sobre essa questão da exclusão de um terço, como é que fica para as empresas que já declararam essas informações, porque era obrigada a declarar nos anos anteriores, como é que fica para quem está declarando esse ano. Mas antes de nós falarmos de todos os detalhes aqui nesse vídeo, eu queria pedir para você que não é inscrito se inscrever aqui no canal, já ativar a notificação, deixar o seu like para não perder os próximos conteúdos relacionados à área de departamento pessoal. Se você acessar o site agora ali da RAIS, você vai ver logo na tela inicial, eu vou pedir para o pessoal colocar aqui para a gente ler juntos, ele vai falar assim, remuneração mensal, valores que devem integrar remunerações mensais. Conforme parecer jurídico, despacho, eu coloco o número ali, parágrafo 6º, linha A, autoriza que o acréscimo do terço constitucional seja acrescido à remuneração mensal para fim de apuração da média de dois salários mínimos. Dessa forma, orientamos os estabelecimentos que na competência mês em que o trabalhador tenha gozado o direito de férias. Nesta remuneração mensal, não serão acrescidos o valor de um terço de férias constitucional. Tal determinação tem prerrogativa para o ano base vigente e para os anos anteriores. Então, essa aqui é uma informação importantíssima, porque quem não está acompanhando as informações, essas mudanças, não olhou o manual, não olhou o site, só está preocupado em fazer a declaração e já vai deixar passar isso batido, tá? É por isso que eu estou aqui fazendo um vídeo só para a gente poder falar desse tema, porque é isso, gente, diversas dúvidas, né? Porque vocês já declararam essas informações ano passado e até ano passado era obrigatório prestar essas informações. Como é que fica? Eu tenho que retificar? Eu não tenho? O que o trabalhador vai ter que fazer? Como é que a gente faz agora diante disso? E isso, claro, vai ter impacto na RAIS, da bandeira tradicional como é declarada, e vai ter impacto também lá no E-Social. Então, a gente vai falar dos dois temas aqui nesse vídeo. Então, tem esse despacho que foi publicado no finalzinho do ano passado que trata desse tema e tiveram esse entendimento onde o texto das férias não seria incluído ali na RAIS e, consequentemente, quando fosse fazer a apuração das médias, ele também não seria considerado para as médias para habilitação do abono salarial. Então, primeiro, vamos falar com relação à RAIS, depois a gente fala com relação ao E-Social. Com relação à RAIS, esse ano, vocês já sabem que só o Grupo 4, os órgãos públicos, são obrigados a entregar a RAIS pelo método tradicional, inclusive, no momento aqui que esse vídeo está indo para o A, nós estamos aí no prazo de entrega da declaração. Então, para esses que são obrigados a entregar esse ano, eles, quando forem informar as remunerações ali, se tiver algum empregado que teve férias, não deve incluir um texto das férias. E isso ele vai fazer como? Vai acessar o software de folha, vai localizar a rubrica, e, normalmente, lá no parâmetro das rubricas tem o indicativo da RAIS, só é desmarcar esse indicativo antes de fazer a importação. Também fica atento se não teve médias, porque as médias também não vão compor. Então, se teve médias de um texto, também desmarca para não ser importado junto. É isso que você vai fazer. E também nós vamos ter o caso daquelas empresas que estão regularizando de anos anteriores. Essa decisão, ela tem efeito a partir do ano base de 2018. Então, 2018, 2019, 2020 e 2021, caso você esteja fazendo retificações, você já não vai incluir mais essa informação do texto constitucional. Se você está fazendo retificação, se você está fazendo entrega em atraso, você não vai incluir quando você for informar lá no dia de RAIS genérico. Beleza? Então, com relação a RAIS, é basicamente isso. Quem está declarando esse ano, que é referente ao ano base de 2022, já não inclui. E quem está entregando de atraso, retificando de anos anteriores a partir de 2018, ano base de 2018, já não vai incluir um texto de férias. Com relação ao E-Social, nós tivemos uma nota técnica, que é a nota técnica 1.1 de janeiro de 2023. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre os principais pontos dessa nota técnica, eu vou deixar aqui na descrição. O que acontece? Hoje, lá na social, nós temos, você sabe, né? Nós temos as rubricas de folha, que é o evento S1010. E para as férias e um texto constitucional, tinha um código de natureza da tabela 3, que era o código 1020. Esse código está sendo encerrado nessa nota técnica, e está sendo criado dois códigos. O 1016, que vai ser para as férias, e o 1017, que vai ser para o texto constitucional. Só que essa alteração vai acontecer na virada desse mês de abril. É no dia 29, parece que ela entra, tá? Ela, na virada, então, de abril para maio, essa nota técnica fica disponível para as empresas, e aí você tem que ver como é que o teu software de folha vai fazer. Alguns softwares fazem a atualização da rubrica automaticamente, eles liberam a atualização, e outros não. Você tem que ficar atento, na virada do mês, se o teu software não faz esse processo de atualização automática, você vai lá e altera as duas rubricas, porque a 1020, que é o código 1020 da natureza de férias e de discursional, ele vai perder validade, e vai entrar esses dois novos códigos, que é o 1016 e o 1017. Você pode retificar, que é o recomendável, você retificar essas rubricas, ou você pode fazer uma alteração com nova validade. Mas eu recomendo que você retifique. Aí uma dúvida que surge, ah, mas eu já declarei as informações, agora eu preciso retificar? Já teve gente que me procurou falando, ah, teve essa mudança de um texto, eu vou ter que retificar o que já foi declarado na social, vou ter que retificar o que foi declarado na RAIS, pelo GD RAIS. Pessoal, a orientação que eu tenho até agora, que eu estou conversando aqui com alguns colegas perguntando, é que você não deve retificar. Você só vai enviar para esses casos que eu falei, caso você esteja fazendo a declaração, ou realmente você precisou retificar de anos anteriores, porque esqueceu de enviar, porque teve algum erro, enfim, aí você já, quando for fazer, já faz sem essa informação. Caso contrário, você, por enquanto, não precisa fazer nada, pelo menos o próprio manual não diz, que você tem que retificar para corrigir, nem o site também não diz nada com relação a isso. A única coisa que ele fala é que um texto não será mais considerado. E a outra dúvida que pode surgir também, ah, mas eu tenho um empregado aqui, que ele foi prejudicado com relação a isso, e como essa é uma decisão que tem efeito retroativo, eu acho interessante fazer essa retificação. Para esses casos de empregados, e aí vai ter poucos empregados que vão se enquadrar nessa situação, mas claro, pode acontecer, aí você, caso queira, pode até analisar. E o empregado também, se ele vê que ali no ano ele teve férias, e aí as médias dele deu diferença um pouquinho ali, ele ficou de fora por causa disso, nesse caso, é a orientação, ele pode entrar com recurso, ele pode apresentar recurso naquele formulário, que tem vídeo aqui no canal também falando sobre isso, como é que você apresenta recurso através de formulário, é super simples, você coloca nome, CPF, e-mail, telefone, você direciona ali para onde quer, para a superintendência da sua região, e coloca ali no texto, porque você está apresentando recurso, isso não tem formalidade nenhuma, é super simples. Então, caso tenha algum empregado que foi prejudicado a partir do ano base de 2018, então, 2018, 2019, 2020 e 2021, que é 2022 sendo declarado agora, então, se teve algum empregado que foi prejudicado, que se sentiu prejudicado por causa dessa alteração, e como ela tem efeito retroativo, a recomendação é que esse empregado apresente recurso, tá bom? Essa é uma decisão que saiu no finalzinho do ano passado, tem um efeito retroativo, pode beneficiar muitos trabalhadores, sim, pode, né? Então, achei importante vir aqui, fazer esse vídeo falando detalhadamente, para você que é do departamento pessoal, como é que você vai tratar essa mudança. Se tiver alguma novidade, se tiver alguma orientação adicional, eu volto aqui e faço um novo vídeo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar a notificação, deixar seu like, e compartilhar esse vídeo no grupo do WhatsApp, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho